Bom galera, vamos seguindo aqui mais um vídeo dessa série que eu tô trazendo aqui completa pro canal De Good of War Então eu me chamo Carlos Tô trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS Então seguindo em frente aqui eu já consegui ali Precisava de um tecido de bruma pra melhorar uma armadura ali, vamos melhorar Depois a gente precisa pegar uns ecos de nevoa e ir pra terceira fenda Terceira e última fenda daí Talismana Dá pra aprimorar ele, ó Vou ganhar 10 de 3 de defesa Vai cair tudo Vai cair Pomo do machado Pomo da lâmina E o talismã Mas ele cai, né? É esse aqui que eu preciso, ó Aço asgardiano perfeito Bom, não precisa comprar por minha causa Então é aquele ali que eu preciso Aço asgardiano perfeito Então eu preciso de 20 mil ecos de nevoa Tô com 18 e 200 Então vamos dar mais uma volta ali nesse labirinto Pra gente farmar mais ecos de nevoa, né? andrao Já era para Lagartiste. 385 de experiência. Já pegamos também o âncora da neblina. Na verdade, precisamos só de eco de névoa mesmo. Vamos por esse lado aqui. Não podemos conseguir comer vêem. Aqui do Jovem do Conex. 08. 6. 5. 7. 5. Mas já foi Beleza Beleza Foi-se Perdi muito tempo nessa briga aqui, nessa luta Preciso de um aço asgardiano perfeito, mas aqui eu não consigo pegar né? Só lá em Asgard O N O R E o C É bom que dá quase mil O Ecos de Nevo isso aqui né? 650 Deu pouco E a regressada né? E a regressada né? Deu 7 ou eu vou morrer já Vai lá E a regressada né? Tem mais? Não E aí 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 20 mil A gente consegue na terceira fenda ali ó Vamos ver o que vai sair daqui agora Ah Pra vir aqui E aí 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 O inimigo atacando! 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 A CIDADE NO BRASIL Ufa, essa foi difícil 994 de experiência Tá passando pra terceira fenda Vem ver ele morrendo Nebulário, escuridão e névoa, troféu conquistado Chance baixa de ativar Um benefício concede Névoa da cura ao acertar qualquer golpe A névoa da cura regenera a saúde e aumenta O ataque rúnico Nebulário Poeira do reino Uma substância em forma encontrada dentro das fendas do reino Pode melhorar a propriedade única de vários talismãs Fale com Sindri A maldição de Valdi Vamos lá falar com anão Que tal uma aprimorada antes Valdi Valdi A maldição de experiência O que deseja Ele vai baixar né Acho que Acho que você prefere o trabalho do meu irmão Você tá errado, claro Bom galera Bom galera, acabamos de fechar aqui as três fendas do reino E Nilfei Estão deixando esse vídeo por aqui Estão gostando galera Deixa o like e se inscrevam E ative o sininho Pois sai vídeo aqui todo dia Às oito da noite Então até o próximo vídeo galera Até mais Vou passar por essa névoa aqui E